Bom dia, bom dia, bom dia. Olá, bom dia. Hoje é terça-feira, 18 de julho. TV Verdade está no ar hoje comigo, até o Corrêa, substituindo o meu chefe Ricardo Carlini, que saiu para um período de merecidas férias. Chefe, descanse bastante, volte aí refeito. O nosso tema de hoje é a violência contra a mulher. Peço desculpas ao pessoal aí acordando cedo para falar de um assunto que não é um assunto nada agradável, mas que infelizmente é recorrente, e a gente aqui gosta de sempre falar sobre a verdade. Eu apresento para vocês a nossa mesa, os nossos convidados. Doutor Ricardo Tavares, seu bom dia. Bom dia, meu querido hotel. Bom dia aos componentes da nossa mesa, aos telespectadores. Um dia muito abençoado, repleto de paz, de saúde e de prosperidade. Agora, Bruna Braga, jornalista e cantora, pela primeira vez aqui no TV Verdade. Bom dia, Bruna. Bom dia a todos. É um prazer estar aqui com vocês, participando desse tema, né, desse programa tão importante. Serei bem-vindo. Fernanda Garcia, mais uma vez com a gente, discutindo esse tema. A gente já discutiu outras vezes, não é? Cantora e jornalista. Seja bem-vinda, bom dia. Oi, Excel. Bem-vinda à nossa bancada. Um sucesso para você hoje. Chefinho, aproveita as férias. A gente vai estar aqui cuidando do programa para você. É, esse tema, né, parece que, assim, chega numa hora que a mulher já está sofrida, mas nós estamos aqui para debater, porque esse assunto a gente vai morrer tentando até resolver tudo e a gente ter paz para sair em casa. Porque a gente não pode desistir, não. É isso aí. E ele que não poderia faltar nessa discussão que promete ser quente. Cidadão Eder, bom dia. Bom dia, Tel. Bom dia, pessoal de casa. Bom dia, meus colegas aqui da mesa. Bruna, agora. Seja muito bem-vinda, Bruna. É, o pessoal aqui do estúdio, né, o Gilmar, Paulinho ali, está lá o Moisés. Enfim, todo mundo que está nos assistindo nesse momento. E sim, pela manhã, vamos falar de um assunto recorrente, nada agradável, mas precisamos falar e falar muito, viu, Tel? Para a gente poder ver se consegue dar um basta nisso, porque dói, viu? Dói demais. Eu quase fui ali e voltei, porque daqui a pouco estou nas ruas. Infelizmente, a violência contra as mulheres está nas ruas. Mas antes disso, eu quero chamar um VT que a gente produziu hoje, agora cedo. E eu te pergunto, Tapinha dói? Que ela veio quiete, hoje eu estou fervendo. Quer desafiar, não estou entendendo. Mexeu com R7, vai voltar com a j****, não vai. Dói, o Tapinha não dói, o Tapinha não dói, o Tapinha não dói. Sou o Tapinha! Letras que parecem inocentes, mas com mensagens de violência. Na hora do baile, tudo é festa. Mas quando a máscara cai e destrói a fantasia, fica a realidade dura. Tapinha dói sim, isso quando não mata. Pois é, gente, Tapinha pra mim dói sim. E dói até quando é letra de música, porque eu acho que é um incentivo à violência. Agora eu quero ouvir os nossos convidados. Eu vou começar com uma pessoa que hoje está estreando no programa e que tem fama de ser brava, que é a Bruna. Bruna, Tapinha dói ou Tapinha só letra de música? Eu acho que esse tipo de tapa é um tapa na cara da sociedade. É um tapa na cara da mulher. É o tapa na cara da mulher que trabalha, que cuida de casa, que é mãe de família, não é? Eu acho um absurdo. É difícil pra mim até falar de questões de música, de letras de música, porque eu sou cantora. Mas eu sempre tive pra mim que por você ser cantor, você ser um comunicador, tudo que você leva ao público, você é um formador de opinião. Não é à toa que foi por esse motivo que eu quis fazer jornalismo, sabe, Atel? Porque eu acho que o cantor, o artista, quem coloca a cara aqui pra bater na tela, pra poder segurar um microfone em cima de um palco pra milhares de pessoas, tem que saber a mensagem que vai levar pra esse público. Porque a gente tá falando com crianças, com jovens, com adultos, com velhos. Então, eu acho que a música, ela é, acima de tudo, ela tem que respeitar a mulher. Agora, eu te pergunto, será que a mulher brasileira está se respeitando? Pois é, é uma boa pergunta. A nossa bancada hoje tá muito feminina, somos três mulheres aqui. E, pelo jeito, mulheres bravas. Então, só pra fazer um contraponto, eu vou chamar o doutor Ricardo Tavares. E aí, doutor Ricardo, é a mulher que não se respeita e incentiva a violência? Ou a violência existe porque as pessoas estão perdendo o equilíbrio, transformando mulheres em objeto, em latifúndio, como eu costumo dizer? Atel, a sua segunda colocação é perfeita. As mulheres não incentivam nenhum tipo de agressão, não. A vida está muito, mas muito agressiva. Esses dois vídeos que nós estamos apresentando aí, é um absurdo em cima de absurdo. Este cidadão agora, que parece que era casado ou tinha união estável com uma delegada de polícia, olha o chute que ele dá no rosto da pessoa. Este outro aí, foi até o salão, onde a ex-companheira trabalhava, tirou ela de lá, chutou, bateu. E, infelizmente, infelizmente, apesar da lei dar às mulheres a condição, que são medidas de proteção, elas não resolvem o problema. Infelizmente. E tem uma estatística, hoje, em Minas Gerais, em Belo Horizonte, nós temos quatro varas que cuidam exclusivamente da Lei Maria da Penha. Cada vara tem em torno de 15 a 20 mil processos. Tem alguma coisa errada, né, gente? É isso aí, Fernanda Garcia. Eu concordo com a minha amiga, com a Bruna, que a mulher, não é que ela mereça, né? A Bruna falou muito bem colocada, não é que a mulher mereça, mas algumas mulheres realmente estão incentivando também. Não são todas, como a gente sempre fala. Mas, igual a Bruna falou, a mulher que vai cantar que o tapinha não dói, e que vai ficar rebolando até o chão, falando que vai apanhar, é claro que ela não está se respeitando, não merece apanhar. Mas a mulher, ela tem que ter a postura, né? Chegou aí um movimento agora da mulherada na música, que é muito bom, por quê? Porque a gente está cantando coisas que a gente quer. A gente está falando que a gente não quer traição, que a gente não vai aceitar traição, que a gente não vai aceitar. Porque antes a música estava muito masculinizada, e era isso, vou para o banheiro para a gente se pegar, e você vai ficar lá me esperando. E a mulherada estava cantando isso, ou seja, se você está cantando, você está concordando de alguma maneira, ou então não estão nem pensando, né? Às vezes eu penso que as pessoas estão muito no piloto automático. Eu acho que é pior ainda você não pensar no que você está divulgando. Eu acho que a mulherada, as pessoas estão muito no piloto automático. Olha, quando vocês falam que nós vamos para o banheiro se pegar, o homem também está sendo pego. Não, é porque você não conhece a música. Essa música o cara está indo com o homem, mas eu lembro. Eu vou, eu vou, eu vou. Eu acho que é uma bancaira. Calma, gente, calma, gente, calma. A mulher também trai, ou não? Eu sei, tá? E tem música falando disso também. Pois então. Mulher também trai, agora mulher também trai, agora mulher espanca. Eu vou perguntar para o cidadão Éder, que ainda não abriu a boca, que hoje está muito. É muita mulher, né? Eu quero saber o seguinte, cidadão, mulher também trai. Mulher vai para o funk porque quer, mas a mulher também espanca e mata. Olha, Théo, eu hoje estou muito feliz, né? Porque pela primeira vez na história, a bancada feminina é maior. Só tem um feioso lá no campo, mas nem vou olhar para ele, só vou olhar para as moças bonitas aqui. Ai, que coisa boa. Théo, infelizmente a mulher está espancando, maltratando, sabe? É destruindo, esmagando a própria mulher. A partir do momento que a mulher começou a cantar que um tapinha não dói, cantar que ela é cachorra e achar muito bonito isso, há, segundo até a visão do direito, no mínimo uma anuência tácita. O que que é isso? Ela vem com uma conversa de que, ah, isso é só uma música. Não é só uma música. As meninas já falaram aqui. É uma formação de opinião. E uma mentira repetida, ela vira verdade. Então o tapinha não dói? Dói sim. Quando você dá um tapa no rosto de alguém, e lá em Portugal chamam-se de cara, porque é caríssimo mesmo, é o lado, a parte mais valiosa do corpo, é o rosto, a face, por onde nós somos reconhecidos, por onde nós transmitimos as nossas emoções. Então o rosto, a cara, não se bate, não aceita, sabe? E a mulher tá achando isso muito bonito. Eu recebo, Etel, por semana, aproximadamente uns 20 a 30 vídeos de pessoas que querem cantar, que querem dançar, que se julgam artistas e querem ser lançadas aqui. Eu posso te garantir que 80% desses vídeos, infelizmente, começa com a mulher chegando, pôr a mão na cintura, virando o traseiro e começa a dançar funk. Pois é, eu conversava há pouco aqui com a Bruna, antes de entrarmos no ar, e eu quero trazer novamente o que ela me falou lá dentro. Ela disse que não ia falar, não, pra não provocar polêmica, mas eu não posso deixar que você não fale. Ela me disse que muitas vezes a própria mulher se vende. Se vende por um balde de cerveja, se vende por uma outra situação. Quer dizer, de certa forma, você acha que a mulher também é culpada por ser algo da violência? Eu acho, eu não quero colocar a mulher como uma culpada, não é isso. Eu acho que a gente tá, nós estamos passando por um momento na sociedade geral, onde as mulheres estão, muitas, apesar de a gente estar, nós estamos ficando muito mais independentes, nós estamos correndo atrás das nossas carreiras e tudo, eu acho que existe também algumas mulheres que estão esquecendo da autoestima. Então, pra ela poder, né, vamos dizer, a menina, que muita gente vê, a gente que canta, né, Fê, nas boates e tudo, a gente vê aquelas meninas lindas em volta ali de um ambiente onde, porque tem uma champanhe, porque tem aquilo ali, elas estão ali e fica com o menino porque tem um carro bom, porque ele pode proporcionar, de repente, uma vida boa e muitas até se submetem a ficar num relacionamento violento pra dizer que estão tendo uma vida confortável. Então, eu acho que essa falta de autoestima, onde você diz assim, eu vou atrás, eu vou conseguir o meu, eu vou conseguir o meu dinheiro, eu vou construir a minha história, isso faz com que muitas mulheres se submetam a esse mundo de violência. Ô, Bruna, eu respeito a sua opinião, mas eu acho que as coisas mudaram relativamente e pra melhor, pra melhor. antes, as mulheres sim, suportavam as agressões, suportavam maus tratos, humilhações, porque dependiam financeiramente do homem. Hoje, eu acho que a coisa mudou relativamente muito bem, hoje as mulheres vão à luta, você é um exemplo, Fernando. Mas foi a primeira coisa que eu falei, e a situação ainda não acabou, e a situação é aburrida, muitas mulheres ainda dependem do homem. Não é só as mulheres, não, me desculpe, não, não é só, olha, o nosso programa hoje é de violência contra as mulheres, a mulher também mata, até eu te fiz uma pergunta, e você não se manifestou, mulher também mata, mulher também, mulher também pratica atos terríveis, nós temos um exemplo, nós até debatemos num programa, uma médica que cortou o pênis do noivo. Mandou cortar, né, ela não teve coragem de fazer, pessoal, bem, não mandou cortar, uma covarde. Mas é uma mesma coisa. Mas ninguém está dizendo que todas as mulheres, pelo contrário, doutor Ricardo, eu comecei dizendo justamente que as mulheres estão buscando a independência, mas que algumas, eu coloquei inclusive, ó, vamos colocar aqui, algumas, algumas estão buscando a sua independência de uma forma, que coloca essa mulher refém em todos os sentidos do parceiro. Mas tem homem também, Bruna, tem homem também que se encontra refém da mulher. Homem refém da mulher? É isso aí. Cara de pau, cara de pau. Nós estivemos aqui, nós estivemos aqui, cidadão, eu não sei se foi quinto ou sexta-feira. Eu quero falar uma coisa ali pra câmera, quero falar pro telespectador lá. O homem que se submete a depender de mulher, o homem que se submete a precisar de rachar a conta, essas coisas, pra mim é gigolô. Isso não é homem, porque homem que é homem, eu já acho que, nessa sua situação, nessa sua situação, eu acho que vocês, vamos botar ordem nesse negócio aqui, vamos botar ordem aqui, doutor Ricardo. Não tô equivocado não, não tô equivocado não, não tô equivocado não, rachar a conta hoje é uma coisa normal, o casal sai e racha a conta, é uma coisa normal. Você tá arcaico, agora como você, cara com isso, quando você citou gigolô, nós tivemos um programa aqui uns dias atrás, onde foi nos contado que as profissionais de sexo, os maridos, noivos, namorados, levam até a porta pra elas poderem trabalharem. Isso sim, eu concordo com você. No caso concreto, na sexta-feira, o marido parece que tem o fetiche, mas ele não depende economicamente dela, tem o fetiche. Muito bem, voltando pra cá então, o que eu tenho a dizer pra vocês é o seguinte, além de matar, homens espancam, mutilam mulheres, o doutor Ricardo trouxe aqui mulheres também mutilam, mas estamos falando hoje da violência contra a mulher, em que o homem bate, espanca, você vai lá, canta, dança lá no seu funkzinho lá, e eu pedi pra botar o pi na letra da música, porque ele falava o que fazia com a mulher lá no funk. Aí a mulher vai sem calcinha, etc e tal, ok, mas ela acaba sendo espancada muitas vezes quando a máscara cai. Eu vou te contar o seguinte, em uma cidade do interior do estado, a mulher foi brutalmente espancada pelo marido dela, brutalmente espancada. E eu vou te mostrar isso no próximo bloco. Isso aqui foi só uma entrada de leve, porque afinal de contas é terça-feira e pouco depois das sete horas da manhã. Vou te dar um refresco e a gente volta depois do break. E com esse caso eu vou conversar aqui ao vivo com uma delegada falando sobre violência contra a mulher. Eu volto já. Você vê aí imagens da cidade de Bom Despacho, cidade próxima aqui no interior de Minas, uma cidade pequena, pacata, ou pelo menos era pacata para a maioria dos moradores, porque para uma mulher que foi violentamente espancada pelo marido, ela deixou de ser pacata, deixou de ser tranquila e é uma cidade perigosa, porque esse homem está na mesma cidade que ela. Uma mulher de 36 anos que a polícia civil não identificou para garantir a ela uma situação de mais tranquilidade diante de tanta violência que ela viveu. Você vê aí as imagens então dessa cidade. Eu estive em Bom Despacho, um lugar gostoso de se viver, onde eu nunca imaginei que poderia ter acontecido tamanha violência. Eu vou pedir a nossa produção para entrar em contato com a delegada responsável por esse caso. Eu quero falar com ela aqui hoje, ao vivo. Peço aí ao nosso produtor que possa entrar em contato com ela. Eu tenho umas imagens e vou mostrar para você a situação que essa mulher ficou. Uma mulher de 36 anos, casada, ela já vivia há cerca de 5 anos, por isso eu considero casada com esse homem e com ele tinha dois filhos. Essa mulher foi brutalmente espancada, teve o cabelo raspado. Para nós mulheres, o cabelo é muito importante, é uma questão de autoestima. Olha a situação que essa mulher ficou. Essa mulher, ela foi humilhada. O caso aconteceu na última quarta-feira, dia 12 de julho e segundo a delegada responsável, Angelita de Oliveira, além de ter raspado o cabelo da esposa, o marido ainda agrediu com chutes e socos, o que ela chama de companheiro. Gente, você não vai acreditar qual que foi o motivo. Ele queria que ela se sentasse em uma cadeira e raspou, ou melhor, ele exigiu que ela sentasse em uma cadeira e raspou todo o cabelo dela com uma máquina de barbear. Isso porque, vou te contar, não dá nem para dizer porquê. O motivo da agressão é porque a mulher estava ajudando o pai dela que sofreu um AVC há alguns dias e o marido não gostava que ela saísse de casa. ciúmes, o que as pessoas chamam vulgarmente de crime passional, porque não chegou a morte, mas isso aí é crime. Isso aí é crime. Essa violência, ela não queria ter o cabelo raspado, ela apanhou, veja só, os hematomas, as marcas roxas no corpo dessa mulher. Eu fico indignada ao ver isso. Eu fico indignada e eu fico pensando que essa mulher provavelmente já havia sido vítima de outras violências, porque o homem geralmente não faz isso de primeira vez, não. Ele, primeiro, dá um tapinha, que ele acha que não dói, mas que dói. Aí, se você deixou, levou um tapinha, no dia seguinte você vai levar um tapão. Aí, depois, você vai levar um tapa no rosto, vai ser empurrada, aí vão quebrar os seus dentes. É que nem aquele poema do Mayakovsky, né? Um dia você entra no meu jardim, eu não falo nada. No dia que você roubar a minha casa inteira, aí eu quero chamar a polícia. Aí não dá tempo. Não sei como isso. Aí não dá tempo. Eu quero ouvir a mesa, eu quero ouvir essas mulheres bravas, eu quero ouvir esses homens bravos aqui. O que dizer da agressão desse homem? Isso é um companheiro. Na verdade, eu acredito que é um ciclo vicioso, porque você falou, pra mim, o mais importante são os dois filhos que estão vendo esse casamento, essa violência dentro de casa. Eu acredito muito que os filhos, eles vão sendo um meio à criação. Então, essas crianças estão vendo a mãe ser, com certeza, ela já vinha sendo várias vezes ameaçada por esse marido. Olha, um filho é um bebê de dois meses. É um bebê de dois meses. Cidadão Éder, como é que você vê isso, Cidadão Éder? Um bebê de dois meses. Na verdade, até, eu fico impreocupado com isso. Um ano e dois meses. Minha produção está me corrigindo. Um ano e dois meses. Tem um ano e dois meses. Dois meses, seis, uma criança. Dez, vinte, trinta anos. Não muda nada. Não muda nada. Primeiramente, eu gostaria de corrigir a fala, porque quem faz isso não é homem. É um pusilâmina, é uma gosma, é uma sub-raça humana, que está abaixo da raça humana, embora tenha documento de humano, mas não é humano. Porque o homem, de verdade, não faz isso com a mãe do filho dele. A mulher que recebe o homem, lhe permite fecundar, dá a ele um filho e o vagabundo faz uma coisa dessa, isso é um monstro. Isso é um monstro que merece apanhar na fuça, porque não tem cara. Isso é um animal irracional. Isso é um pusilano, um pústula. Sabe? Uma coisa bem nojenta, um excremento. E muita outra coisa de pior que vocês possam imaginar. Não posso admitir de forma alguma que você seja marido. Isso deve ser mais um dos parasitas que vivem aí achando que é o dom da mulher. E não é ciúme. Isso é possessividade. Às vezes a pessoa fala ciúme, mas é possessividade. Mas é doença. É meu. É humano. Eu faço com isso o que eu quiser. Não é isso. Não é ciúme, não. É uma verdade, porque para esse senhor agredir a esposa do jeito que agrediu, ela já devia vir sofrendo retaliações, tapas, pescoções durante todo esse período. Mas ela nunca teve a coragem de procurar uma delegacia e denunciar. O que é uma pena. Ela só denunciou agora porque se chegou ao extremo. Mas por que que antes, primeiro tapa, primeira agressão, por que que não procurou as autoridades, para que ela tivesse toda a cobertura? Procurar para quê? Nós vimos um caso aqui da menina que procurou, que o vizinho ficava lá de olho nela. Ela procurou a polícia e falaram, enquanto o ato não for consumado, não podemos fazer nada. Tem que fazer, consumaram, não é matar a menina. Exatamente. Então, é desesperador. Eu vi falando aqui, eu sou a desesperada da bancada, mas por que que eu sou desesperada? Porque assim, ó, se você não fala nada, você tinha que ter feito antes, com certeza tem que ir na delegacia. A gente não pode desistir. A gente não pode desistir. Mas a tristeza é, você vai na delegacia, ainda mais na cidade pequena. O delegado, às vezes, toma cerveja com o marido dela. Porque eu conheço Bontes Paixas. Cidades pequenas, o cara é amigo, todo mundo é amigo de todo mundo. E a mulher é sempre, a gente acorda sempre, arrebenta para o nosso lado. Você está falando daquele caso da universitária. Sim, que morreu no colo do pai. A universitária não tinha nada a ver com o vizinho, o vizinho estava de olho nela. Sim. Aí o que aconteceu? Só que o vizinho queria e ela não queria, o vizinho resolveu. É, ela foi na delegacia e o que que falaram para ela na delegacia? Nós não podemos fazer nada, enquanto o caso não for consumado. Consumado é morte. O que é um erro. O que é um erro. É, eu acho que aí houve uma falha. Houve uma falha sim. Eu estou falando que o desespero, o desespero da mulher é que a gente não sabe o que fazer. Agora eu vou trazer uma outra informação para você. Bota as imagens da mulher agredida de novo, que eu vou contar para a bancada. Que essa mulher, ela antes de passar por essa situação última de violência, ela já havia tido o braço quebrado por esse marido, se é que a gente pode chamar de marido. Ela já havia sofrido várias agressões, mas aí entra o ingrediente, que até o doutor Ricardo tocou no outro bloco. Essa mulher não era aquela mulher que trabalhava mais, doutor Ricardo. Ela já dependia do marido, porque o marido a tirou do trabalho, porque ele queria o controle absoluto sobre ela. E aí, há poucos dias, o doutor Ricardo foi aqui a favor da soltura de um homem, que além de estuprar, violentou de várias formas, mulheres, né? Quando eu falo além de estuprar, violentou, porque a violência não é só estupro. E o doutor Ricardo, eu assistia ao programa quando ele disse que tem que soltar mesmo. Tem que ser solto mesmo. Quer dizer, vai soltar mais um, pôr mais um canastrão na rua? Ô, Etel, nós debatemos isso aqui muito, muito. A colocação do advogado desse rapaz foi correta. Por quê? Porque ele está sendo condenado como um criminoso normal. E aquele criminoso normal, a lei dá a ele a condição de mudar do regime fechado para o semiaberto, mudar do semiaberto para o aberto e mudar para condicional. Então, quando o advogado e eu falamos que ele pode ser solto, felizmente ou infelizmente, é a lei. E o juiz vai ter que cumprir. Não adianta prender, né? E esse aí, só acho que tem que prender ou tem que ficar solto? Esse aí, esse também tem que estar preso e eu acredito que deve estar. E vou trazer mais uma informação para vocês. O tribunal, o nosso tribunal de justiça, tem um cuidado, um cuidado, examinam com o máximo cuidado qualquer pedido de liberdade para aquele indivíduo que infringiu a lei Maria da Penha. Por quê? Porque há um receio muito grande que ao colocar esse indivíduo na rua, ele possa ir lá e matar a própria mulher. E matar mesmo. Mas esse homem é um assassino. Esse homem matou, esse homem estuprou. Será que as mulheres não saem com esse tipo de homem por violência? Etel, outra informação que eu queria trazer sobre este homem. Por carência. Este, este senhor, ele era, olha, ele foi condenado, eu acho que em 4º processo. Imagens do Marcos Trigueira, nós temos imagens do Marcos Trigueira, por favor? Isso, por estupros. Marcos Trigueira, esse homem é o galã, o galã das penitenciárias. Este homem é campeão, é campeão de cartas, olha para você ver a profundidade, é o campeão de cartas femininas de todo o presídio Nelson Hungria. Então tem que falar com a Bruna, porque essas mulheres devem ser o retrato do que a Bruna está falando aqui. Deve ser mulher que gosta de violência, não é não? Só pode. É, eu acho que... Bruna, esse cara é o campeão de cartas. Mas teve aquele outro maníaco que também, ele inclusive, acho que ele casou, não casou? Ele recebia o de São Paulo, que era do... O motoboy. O Guilherme de Pado também, ele foi campeão na época dele. Então a teoria da Bruna... Não, a minha teoria... A minha teoria não, a teoria da Bruna tem que ser campeão. Estou dizendo, é que igual tem os homens que são românticos, apaixonados, bons pais. Por exemplo, meu marido. Meu marido é tudo de bom, é um super pai, uma pessoa maravilhosa. Então existem os bons homens, o da Fê também, que eu adoro. Existem os bons homens, mas existem também as mulheres e os homens ruins. Eu quero falar com a minha produção, já conseguimos falar com a delegada? Eu quero falar com a delegada. Daqui a pouco, daqui a pouco, então nós vamos ouvir a delegada. Agora, eu acho que é uma questão cultural no Brasil, nós somos... Os homens são extremamente machistas. Essas próprias músicas já refletem o machismo. Onde diz que, por exemplo, não é o nosso caso aqui hoje o tema. Mas hoje você está condenando a pedofilia, mas existem músicas onde dizem que não existe nada melhor do que as novinhas. E aí você sobe o morro nos trabalhos sociais que eu faço há anos e você vê as meninas de 12, 11 anos grávidas dizendo que aquilo é super normal. Agora me dá um minuto. A Bruna falou de marido bonzinho. Tem muito marido bonzinho, que ele é bonzinho de fachada. Eu quero imagens aí, eu quero imagens da agressão em Vespasiano. Nós temos as imagens, uma mulher que vivia com o marido lá, nem falava nada. O marido era bonzinho. Até que depois de passar anos com esse marido bonzinho, ela resolve se separar. Aí vem essa cena que você está vendo na sua tela. E que já foi repetida várias vezes aqui. O marido bonzinho insatisfeito com a separação. E ela me contou, porque eu estive lá, que ela parou de compensar com o dinheiro dela lá durante o tempo em que ele não tinha o dinheiro dele. E aí o marido bonzinho deixou de ser bonzinho e resolveu cobrar com o salário da violência na porta do trabalho dela. Olha o que ele fez. Ele chuta. Ele chuta a mulher caída no chão. Era um marido bonzinho para os vizinhos. É o que eu estou querendo dizer. Eu não acredito que ela achava ele uma pessoa boa. Não estou dizendo, não estou fazendo uma referência ao marido de vocês. Estou dizendo que muitas vezes, a aparência do sujeito é de bonzinho. Eu acho que isso é bom. Olha, senhor, 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 senhor. É fácil nós encontrarmos a silhueta do violento. É muito tranquilo. Na fala dele, ele vai resolver tudo. É na porrada, é na pancada, é no revólver. Chama os amigos e dão um jeito nisso. A fala é recorrente. Dá para sentir. Agora, muitas são as vezes também que a mulher acha que essa pala é uma proteção para ela. E na verdade não é. É uma ameaça velada. Então ela acha isso muito bonito. Como que podemos justificar alguma mulher em sã consciência escrever cartas libidinosas, cartas fazendo propostas de casamentos e até de manter o mania de contagem em casa, sabendo que é um assassino, é um latrocida, é estuprador, é violento. E é casado. E é casado. E ainda esnobou essas mulheres. Como é que é isso? É isso que dá um ganhete? Peraí, gente, olha aqui. Cartas libidinosas. O nosso público aí quer saber o que é carta libidinosa. Vou ligar a tecla Stap aqui. Carta libidinosa. É propondo sem vergonhista. Sem vergonhista. Bobagens, indecências, relacionamentos íntimos com o maníaco de contagem. Deixa eu tentar voltar. É isso que elas querem. Deixa eu tentar falar aqui. Absurdo. Queria tentar voltar para o tema desse caso, porque eu acho o seguinte. Uma coisa é maníaco de contagem, que é uma pessoa que você não conhece, isso não tem como a gente evitar mesmo o caso da menina, do vizinho, isso não tem o que fazer. Mas eu acho assim, a mulher que é casada com um homem violento, ele até falou tudo. Começa, na verdade, não começa nem com um tapinha, começa com agressão verbal. É isso aí. Sua vagabunda, não sei o que. Que é crime também, viu, Fê? Que é crime. Pela lei marinha da peça. É, claro. Então, assim, se eu pudesse, se eu pudesse dar um conselho para quem está me assistindo, porque a gente bota tantas questões e quem está assistindo a gente fica assim, tá, mas então o que eu faço, né? Eu acho assim, ó, primeiro, todo mundo é capaz de se sustentar. Por mais que acredite que não, é capaz sim. A gente acha que a gente não é capaz, porque muitas vezes o homem coloca na cabeça da mulher que ela não é capaz, até para poder controlá-la, porque a melhor forma de controlar é fazer você acreditar que você não dá conta. Então, você dá conta? Sim. Você consegue trabalhar? Sim. E segundo, não seja conivente. O primeiro tapa, a primeira agressão, seja dura, saia de casa sim, entendeu? Se quiser perdoar, você pode até perdoar uma agressão verbal, mas vê se ele não vai recorrer naquilo e se recorrer, sai fora. Ninguém mata de primeira. Eu vou ser... Marido não mata de primeira. Claro, a gente não está falando de um assassino que te pegou na rua. Eu vou ser mais caro. Mas não tenha medo, não tenha medo. Olha, tem muita... Está difícil o trabalho? Está sim, mas para quem gosta de trabalhar? Para quem gosta, vai fazer uma faxina. Eu vou me permitir, ô Fernanda. Vai vender alguma coisa, vai ser criativa, mas a gente dá conta sim. Esse vagabundo agredindo, essa mulher, eu não vi um homem chegar perto dele, só vi mulheres. Foram as mulheres que saíram correndo e foram lá tentar socorrer essa pobre portada. O motoqueiro que está lá, o motoqueiro não faz nada. Sabe o que elas... Sabe o que eles me disseram lá, ô doutor Ricardo? Eu estive lá, eu ouvi pessoas que assistiram a assassina. Sabe o que eles me disseram? A gente ficou com medo de entrar porque ele podia nos agredir também. E briga de marido e mulher, ninguém mete a mulher. Mete sim a colher. A gente sempre fala isso, seu mulher. É a cultura machista. Não, não mete a colher. Se tivesse a mulher batendo o cara, você pode ter certeza que tem gente que pode parar. Você pode até meter a colher, mas chama a polícia, liga para o 190 e pronto. Mete a colher não, dá uma ligada para a polícia. E só ali em Havana, que a Fernanda falou, se o homem te agrediu com palavras, se ele te agrediu com tapa, se ele te agrediu com aquela pressão, aquela coação, saia de perto desse cara. Não presta. Ele tem um vírus altamente letal. Se ele não te matar fisicamente, moralmente, ele vai te matar. Saia de... E não é só o homem não, a mulher que faz isso também. Sabe que tem mulher que faz isso também. Quem tem esse tipo de comportamento... A cabeça tóxica, né? É, exatamente. Eu costumo falar, o relacionamento, ele tem que ir para frente. Para frente, você só vai com coisa boa. Se você não tem coisa boa, você não vai para frente, você vai para trás. Gente, tem um outro detalhe de suma importância. Porque às vezes a mulher que é agredida não larga essa... Porque para mim está dormindo com o inimigo, os filhos. Às vezes a mulher... Cidadão, quantas mulheres não suportam humilhações, sofrimento, agressões físicas por causa dos filhos? Gente, mas para a criança... Eu não amorei uma mulher que o marido ameaçava, fumava maconha. Tinha três filhos. Ela não aguentando ver o marido fumar maconha e ameaçar, e mexer a cara de cachaça e dormir no final de semana, largou os três. Aí o que eu fiz? Era um ponto que eu queria chegar. Vamos falar de filhos. Antes da Bruna falar dos filhos, eu vou pedir para mostrar para a gente imagens. Uma mulher foi agredida numa cidade maravilhosa em Minas, a cidade de fama. Ela foi agredida na frente dos filhos de 4 e 10 anos, por conta de um desentendimento por causa de ciúmes. Ela e o marido estavam no carro do casal. Roda para mim, por favor. Olha a situação que essa mulher ficou. Olha a situação. Ele acabou com o nariz dela. Ele deixou essa mulher desfigurada. Essa mulher foi agredida na frente dos filhos. E aí eu te pergunto, a violência é só contra ela ou é contra a família? O que esse filho vai se tornar amanhã? Eu, como repórter policial, tenho acompanhado todos os dias histórias de menores que se envolvem com a violência, que repetem exemplos. E para mim, essa aí é uma das formas de incentivar esse exemplo. Não é isso, Bruna? Era justamente o que eu estava querendo dizer naquele momento que eu falei do círculo vicioso. Porque os filhos presenciam a violência dentro de casa. E a casa é o exemplo para os filhos. Infelizmente, nós não temos uma educação nesse país efetiva que vai ensinar as crianças, aos jovens, o respeito. Infelizmente, nosso país está falido. A educação está falida. As leis estão falidas. E a política, eu prefiro nem comentar. Eu prefiro não comentar. Então, nós não temos base. Nós não temos base nesse país para nada. Você não tem educação, você não tem saúde, você não tem nada. Você não tem segurança. Então, como é que você vai querer que o seu filho, que já não tem do Estado o que ele precisa ter, e que dentro de casa ele tem os piores exemplos do mundo, ele seja uma pessoa decente, ele seja uma pessoa... Qual é o exemplo? Ô, Bruna, eu falo muito nos programas aqui. O que você vai querer de uma pessoa que não tem uma casa para morar, não tem educação de paz, não tem uma religião? O que você pretende com isso? Como é que você vai exigir desse menino? Que ele procure uma religião, que ele respeite o próximo. Um minuto, um minuto, um minuto, gente. Bancada, por favor, eu pedi uma produção para entrar em contato com a delegada, a doutora Angelita. E a doutora Angelita vai nos atender agora. A doutora Angelita, conosco ao vivo aqui no TV Verdade. Bom dia, doutora Angelita. Bom dia, tudo bem? Bom dia. Tudo bem por aqui se não fosse a violência contra a mulher que assola não só o Estado nosso, como o Brasil e o mundo, né, doutora Angelita? Infelizmente. Nós estamos estarecidos com a história dessa mulher e eu queria que a senhora trouxesse para nós a emoção da senhora, enquanto policial e mulher, ao receber essa vítima de espancamento aí na sua cidade. Olha, eu fiquei perplexa, porque no último dia 12 chegou essa vítima aqui na nossa delegacia, aqui de Bom Despacho, uma moça de 36 anos com o cabelo raspado, toda machucada, com vários hematomas pelo corpo, né? Então, assim, eu fiquei chocada, perplexa, com tanta covardia, com tanta brutalidade. Em que situação ela estava, doutora? Ela chorava, ela estava em desequilíbrio? Em que situação ela estava? Olha, infelizmente, né, eu ainda não, eu quero até fazer psicologia, mas ela estava muito deprimida, muito, em estado de choque. Ela não conseguia se expressar, né, ela não conseguia sorrir. Doutora Angelita, traga pra gente o que ela relatou no depoimento, como é que ela foi abordada por esse marido? Ela foi agredida de que forma naquele momento? Olha, ela já havia muito tempo sendo agredida, né, inclusive ela tinha hematomas de 15 dias, de uma semana, marcas, né, de um mês atrás. Então, ela vinha sendo realmente torturada por esse marido, entende? E ela, infelizmente, não tinha denunciado ele ainda. E os parentes da mesma já tinham entrado em contato com o conselho tutelar, não com a polícia civil e nem com a polícia militar. Porém, ela negava, por que que ela negava? Porque ela tinha medo, pânico desse marido. Porém, se esse marido, ele já tinha passagem anterior pela polícia, doutora? Ele já tinha outras passagens, não por violência doméstica. É uma pessoa envolvida em outros crimes? Outros crimes, isso. Agora, me chama a atenção, a senhora falou que ela não havia denunciado. Não. Para a senhora, isso é o medo da impunidade, eu vou denunciar e não vai adiantar nada, ou medo de, além de ser espancada, que ela pudesse sofrer uma violência maior ou os filhos? Isso. O medo dele sair da prisão e, infelizmente, vir novamente agredi-la. Não só ela, como também as duas filhas desse relacionamento, uma de um ano e dois meses e uma de três anos e pouco. E o pai dela, que infelizmente também, há pouco tempo, ele teve um AVC. Então, ele também se encontra um pouco incapacitado, inclusive, atualmente, ela reside com esse pai e também sofreu ameaças desse agressor. Agora, o que nós temos que ter é uma grande dificuldade, é manter esse indivíduo preso. A polícia civil fez o seu trabalho, fez o flagrante, ele foi autuado e eu indiciei por tortura. Fizemos o laudo pericial das agressões, tiramos fotos delas, anexamos tudo no inquérito policial. E mesmo eu, indiciando ele, eu ainda representei pela prisão preventiva. Quer dizer, eu já esgotei todas as minhas fases aqui, eu já esgotei agora, é com o judiciário. Ele tem que ser mantido na prisão. Porque, infelizmente, esse tipo de agredição, esse tipo de crime é bárbaro. Chegou no ponto que ele cortou o cabelo dela com a filha sentada ao colo e sobre grande ameaça. Se ele vir a sair dessa prisão, as consequências podem ser terríveis. Então, a lei Maridão Penha, a lei veio, ajudou muito, mas, infelizmente, o nosso Código de Processo Penal permite que a pessoa responde em liberdade. Isso aí que é o perigo. Então, a nossa lei ainda é um pouco fraca. Doutora, bom dia. Eu, diante da fala da senhora, e eu gosto muito de enfatizar a ineficiência da nossa legislação, eu quero fazer uma pergunta dura para a senhora. Talvez até como policial vai ser difícil para a senhora responder isso, mas eu tenho certeza que a senhora tem competência para isso. Doutora, a vítima, a senhora falou que a vítima pode ter medo de que ele saia da cadeia e que coisa pior aconteça. Isso também a senhora falou que o que a senhora podia fazer já se esgotou, né? Tudo o que a senhora podia fazer em relação ao caso, a senhora representou a prisão dele. Doutora, vamos ser assim, bem objetivos. Se esse, eu nem falo que isso é homem não, se essa gosma, se esse sub-raça humana aí, estivesse diante de uma legislação mais rigorosa, por exemplo, essa lesão corporal resultaria em 10 anos de cadeia, reclusão, grade mesmo, ou coisas mais enérgicas para puni-lo. A senhora acha que esse elemento faria e cometeria os mesmos crimes, teria os mesmos modos operantes, doutora? Não, a chance é bem menor. Nos países mais desenvolvidos de primeiro mundo, igual, por exemplo, nos Estados Unidos, onde a legislação é mais firme, ela é realmente uma legislação que pune qualquer agressor, independente de clássico e social, né, inclusive alguns Estados têm penalidade de morte, têm outras penas maiores, eu acho que o índice, né, o índice deste crime bárbaro é menor. A pessoa fica preocupada, né, de cometer esse tipo de delito. Inclusive, nesse caso, eu autuei por tortura, onde a pena, no mínimo, é de dois a oito anos. Porque ela foi torturada, ela vem sendo torturada. Doutora, a nossa mesa hoje, ela está bastante feminina. Somos três mulheres contra os dois valetes aqui. E a Fernanda Garcia, cantora e jornalista, quer fazer uma pergunta para a senhora. Fique à vontade. Oi, doutora. Eu, como mulher, queria te fazer uma pergunta simples. Na sua opinião, o que a mulher deve fazer no caso desse? Olha, a minha opinião é um pouco radical. Eu acho que nossa legislação tem que ser mais firme, mais rigorosa, né? Primeiro, essa vítima precisa de uma assistência psicológica, né? Tanto ela como a criança de três anos. Porque o relato da criança é o seguinte, papai te bateu, mamãe? Isso não vai acontecer mais. Então, olha como que a mudança de valor de uma criança de três anos, dando carinho, aconselhando a mãe, vendo que a mãe estava sendo agredida. Mas o que a gente pode fazer? Se a gente estiver passando por isso em casa, as nossas telespectadoras estão olhando, estão passando por isso e ela está falando, o que eu faço? O que eu posso fazer? Efetivamente. A gente vai aparecer na delegacia mais próxima da casa dela, igual a vítima fez. E, com certeza, a delegada ou a policial civil vai dar todo o amparo que ela precisar. Aqui, graças a Deus, a gente abraçou muito essa vítima. Eu digo assim, a gente fez todas as diligências imprescindíveis e de imediato. Nós acionamos todos os órgãos municipais para que ela possa ser assistida. Nós tiramos o agressor de dentro de casa e nós queremos dar uma atenção também para essa vítima. Depois, ela voltou aqui na delegacia, ela já voltou alegre, ela já voltou assim com o lenço na cabeça, né? Porque ela se encontra careca, né? Mas ela voltou firme. Eu senti assim que ela mudou, sabe? Eu senti assim que ela teve... Ela era outra pessoa. Uma outra convidada nossa quer fazer uma pergunta para a senhora. É a Bruna. Pode perguntar. Bom dia. Bom dia. Eu queria ser bem realista mesmo. Eu gosto da realidade. É tudo muito bonito. Por um tempo, essa mãe, ela, claro, ela precisa de uma ajuda psicológica. Agora, eu queria saber, na realidade, nos casos que a senhora trabalha, quantos homens, como diz, quantas gosmas, realmente, realmente estão presos? E qual é, mais ou menos, o tempo que uma pessoa que comete um crime desse fica preso? Porque o principal, que eu acho que para as mulheres que estão assistindo, é saber, dentro de um universo de agressão, realmente, esses homens estão sendo presos? Estão permanecendo? Porque ser preso, tudo bem. Vai lá, foi preso. Eu quero saber, está sendo realmente feita a lei em cima do caso de cada mulher agredida nesse país? Ou isso só está bonitinho na teoria e na prática, que é bom? Nada. O que acontece? Aí nós temos que entrar um pouco na legislação processual penal, né? O que acontece? Hoje, com a mudança que teve, somente o flagrante delício, quando a mulher é agredida, não depende mais da representação dela. Então, a mulher, por exemplo, é agredida, constatou as lesões, através do médico legislação, ela compadeceu no pronto-socorro. Ou a polícia militar ou a polícia civil traz essa vítima para a delegacia, juntamente com o agressor. Então, aí, lavra-se o auto de prisão flagrante. O delegado de polícia vai ouvir as pessoas, o conduzido, a vítima, as testemunhas, vai ratificar a prisão, né? E, infelizmente, dependendo das facs, da passagem, se esse agressor pega ou não uma vida pregressa, como que foi, cabe ciança em âmbito policial. Então, isso aí é a legislação que prevê, né? E está previsto também no artigo 5 da Constituição Federal. Então, a gente é obrigado, né? Dependendo dos casos, a arbitrar a fiança. Ok. Doutor Ricardo, você quer fazer alguma pergunta para a delegada? Não, uma mulher é agredida a cada 4 minutos, hein? Quero sim. E esse não é um pouquinho. Doutor Ricardo, por favor. Doutora, bom dia. Está tudo bem? Tudo. Antes disso. Doutora, a senhora representou pela prisão preventiva desse senhor. Ela foi deferida? Foi deferida. Foi deferida. Olha, eu, às vezes, eu sou um defensor da lei, eu milito há 33 anos na advocacia, e, infelizmente, às vezes, as leis que são retrógradas, elas não resolvem o problema de imediato. O que é o caso da nossa Maria da Penha? Não sei se a senhora tem conhecimento, mas aqui, na sua especializada, foi necessário fazer um plantão para poder dar seguimento aos processos de agressão contra as mulheres. E as varas especializadas em crime contra as mulheres, ou seja, que nós chamamos aqui de Maria da Penha, Varas da Maria da Penha, elas têm no seu acervo em torno de 15 a 20 mil processos. E eu sou muito questionado, porque a senhora fez o flagrante, pediu a preventiva e a preventiva foi concedida. E as pessoas acham que, da noite para o dia, essa pessoa vai sair. E eu gostaria que a senhora explicasse que as coisas não funcionam assim. A pessoa vai ficar um bom tempo presa. E se for condenada, vai pegar também uma pena. Doutora Angelita, suas considerações para a gente? Ah, tá. Eu acho muito importante a mulher, né, que estamos assistindo às vítimas, né, comparecerem às delegacias próximas às suas evidências e não terem medo de denunciar. É muito importante, né, nós precisamos de abraçar essa causa, né, nós precisamos nos ajudar. O nosso país, infelizmente, tem um índice muito grande de violência, então a gente precisa de nos unir, né. Então, a gente, eu estou à disposição para poder ajudar no que for preciso. E, por favor, em vítimas, né, não se calem diante dessa barbaridade, né. Doutora Angelita. Doutora Angelita, nós estamos caminhando para o final do programa e eu agradeço imensamente a sua presença ao vivo aqui nessa manhã de terça-feira. E, olha, conte conosco, sempre que houver violência, nós estamos aqui e a Polícia Civil, a Polícia Militar, aqueles que combatem a violência, podem contar com o TV Verdade. Um bom dia para a senhora, até a próxima. Muito obrigada, até a próxima. E nós continuamos aqui agora o TV Verdade, já caminhando para o encerramento, as suas considerações finais, cidadão Éder. Bem, eu acho que mais vale, vou repetir, mais vale um grama de exemplo que uma tonelada de palavras. A delegada, a pessoa que lida diretamente com essa violência aí, ela falou, a legislação brasileira é branda. Então, senhores e senhoras, deputados, senadores, legisladores, corja de vagabundos de Brasília, trabalhem em pró do povo, trabalhem em pró das pessoas de bem desse país, porque senão os senhores não serão mais só políticos corruptos, não. Os senhores serão coniventes, os senhores serão coautores de toda essa violência aí. Os senhores são uma vergonha para o país. Fernanda Garcia, considerações finais? É, eu falei com a doutora, mas não deu tempo, então vou falar aqui, né? A cada quatro minutos, uma mulher é agredida em Minas Gerais. Isso assusta a mim, assusta todas as mulheres e assusta os homens também. Eu concordo com o cidadão, passou da hora, porque a gente vai ficar chovendo no molhado. Todo dia vai falar a mesma coisa. Não acontece nada por quê? Porque a nossa legislação é fraca. Então, concordo, deputados e principalmente as deputadas, vamos parar de ficar essa brigaiada em Brasília, vamos resolver o que tem que ser resolvido, vamos jogar para frente e vamos seguir nossa vida, porque o povo está morrendo, as mulheres estão morrendo, estão sendo agredidas e nada acontece. Tem que mudar a legislação, sim. Está na hora da gente ir lá denunciar e saber, igual ela falou, é se ele vai ser solto, ele não é se, é quando. E infelizmente vai ser rápido. Bruna Braga? Eu não conto com ninguém que o pessoal está contando aqui. Eu não conto não, eu conto comigo e eu acho que você aí tem que contar com você. Então, se você começou a namorar um homem e você já percebeu que existe um ciúmes doentio, uma possessividade, você noivou, você casou e esse homem está te diminuindo psicologicamente, está te tornando, está fazendo de você uma refém deste homem, aguarde, a violência física é só uma questão de tempo. Então, mulheres, claro, a nossa polícia é refém de um sistema jurídico falido. Então, legislativo, né, falido. Corta esse relacionamento, sai rápido, antes que você seja a próxima vítima. 70% dos crimes contra as mulheres são cometidos por maridos ou ex-maridos. Então, eu acho que é um caso a pensar, né. Nós vamos ouvir o doutor Ricardo agora, encerrando a participação dele, eu estou passando esse dado para ele. 70% das mulheres agredidas por maridos ou ex-maridos. Doutor Ricardo, sua mensagem final. Oi, Etel, a minha mensagem final vai para as vítimas que, infelizmente, estão dormindo com os inimigos, né. Mesmo com a legislação frouxa, mesmo com a legislação que não é forte para poder levar quem pratica o ato a uma pena maior, não deixem de denunciar. Denuncie, denuncie, porque a polícia e a justiça, elas só vão agir se forem acionadas. Denuncie, mesmo que a legislação ainda seja fraca. É isso aí, gente. A gente vai terminar o TV Verdade de hoje, esse assunto árido, esse assunto triste. Mas deixando a mensagem, denunciem sempre que forem vítimas de violência. Agora, acendam a lanterna vermelha. Antes que alguém levante a mão para você, ele vai dizer uma palavra ou ela vai dar uma palavra e você vai ver o indicativo da violência. Não seja vítima da violência. E se for, não se cale. Nós vamos encerrar essa nossa participação no TV Verdade trazendo a letra de uma música fantástica feita por Elza Soares. Uma mulher que foi vítima de violência, que sobreviveu à violência e que canta a libertação dessa violência. Roda esse VT para a gente. Bom dia. Meu choro não é nada além de carnaval É lágrima de samba na ponta dos pés A multidão avança como vendaval E joga na avenida que não sei qual é Pirata e super-homem tentam o calor Um peixe amarelo beija minha mão As asas de um anjo soltas pelo chão Na chuva de confetas deixo a minha dor Na avenida deixei lá A pele preta e a minha voz Na avenida deixei lá A minha fala, a minha opinião A minha casa, a minha solidão Joguei do alto do terceiro andar Quebrei a carne e me livrei do resto dessa vida Na avenida A avenida dura até o fim Mulher, eu tô seguindo o mundo Eu sou e vou até o fim cantar A avenida dura até o fim Obrigado.